O que é o professor? O que é o professor? O professor acabou de dizer que você foi em 1998, o maior artilheiro do Brasil. Meu amigo, me conte essa história aí, de fato, até para a gente saber, porque sempre eu ouvi falar, ele começou com zagueiro, veio falando, o que foi que fez essas mudanças na sua, essas portabilidades na sua vida? Rapaz, foram boas, né? Vamos dizer assim, né? Pô, você ganhou muito dinheiro com a mudança. Que dinheiro? Que dinheiro ganha hoje? Gente, foi bem, isso aí é coisa de lá de cima, é do homem, é de Deus, né? Porque assim, quando eu comecei logo, eu, Mota gritava, goleiro, eu levantava a mão, lateral direita, eu até caí o volante, eu levantei a mão e caiu o volante. É jogar, eu quero brincar, eu tinha 11 anos na época. E aí, eu fui muito bem, ele me aprovou e foi passando, né? Foi chegando o treinador, o Luciano Reis, foi o cara que, eu sempre falo, foi quem me ensinou tudo dentro do campo, né? E Newton Mota também foi um cara que me ajudou muito, muito mesmo. E os treinadores chegavam, vinham o potencial em mim, jogar em outras posições, joguei em outras posições, joguei em lateral direito, joguei de zagueiro, de volante, em outros clubes também foi assim, eu fui contratado pra jogar no meio, joguei de lateral, joguei de segundo homem, terceiro homem. E aí, fui crescendo, fui passando de categoria e cheguei no profissional em 91 e foi onde eu fui efetivado no profissional com o Luiz Antônio, foi o meu treinador, foi o treinador que me colocou nos profissionais. E daí eu, até 94, eu jogava como volante e segundo volante, até joguei até com a 10 em 94, né? E quando o Evaristo chegou em 98, aí foi quem me colocou mesmo como atacante, né? Ele falou, Wesley, você que é um jogador que tem muita força, fisicamente você é muito bom, você bate na frente e volta, você faz o segundo atacante e volta porque eu preciso do resultado. Aí eu falei, tá bom, aí eu vou. E aí eu fiz três gols no jogo, né? Nós ganhamos de 3x1, se não me engano, 3x2, acho que é o Luminense de Feira. E eu fiz os três gols. E ele falou, vai ficar aí, vai ficar, vai ficar e terminou. 98, eu fui artilheiro do campeonato como atacante já, então foram mudanças assim que foram boas, pra mim foi maravilhoso. E eu tive a oportunidade e a felicidade de dar muitas alegrias ao torcedor. Ô Wesley, mas quando que você se convenceu? Rapaz, eu tenho faro de gol, né? Foi algum jogo especial, alguma situação em treino, como é que foi? Não, é porque assim, quando eu era na base, eu não fazia muito gol, né? Eu chutava bem, batia bem na bola, só que eu não fazia gol. Aí o Luciano Reis me pegava e me ajeitava, eu ajeitava meu corpo todo, você tem que bater assim, você tem que... Posicionar, né? Posicionamento do corpo, da perna de apoio, tudo, ele me posicionava e falava, se você fizer assim vai ser melhor e eu ficava até chateado porque era muito treino, eu terminava o treino com o grupo e eu ficava pra treinar mais, eu quero você assim, 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 eu ficava muito chateado, mas eu fazia tudo, eu queria aprender, queria fazer e eu aprendi muita coisa com ele. E quando você faz três gols, principalmente num profissional assim e um cara que é varista de Macedo foi quem fala pra você, vai fazer assim, faz isso que você é, aí você fala, pô, é isso aqui meu mesmo, essa posição e não vou voltar mais.